Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Adriano, sou da WC Soluções e hoje eu vou apresentar a questão do login da ferramenta que as vezes a pessoa esquece assim e como que ela pode corrigir então eu vou abrir aqui o Endev pode ser qualquer um dos outros três produtos ele vai fazer a tela de splash aqui e vai abrir a parte de usuário e senha pra que serve esse usuário e senha? esse usuário e senha é pra parte do SCM pra você versionar o teu projeto e também por segurança de módulos do teu projeto numa rede com vários programadores então cada um entra com a sua senha e cada um vai ter direito de usar aquele projeto do SCM tal módulo e tais arquivos podem estar bloqueados mas as vezes acontece da pessoa esquecer a senha então vamos dizer aqui, no caso, vou colocar aqui Juliana um exemplo, Juliana e a senha 123 e vamos dar conectar ó, acesso negado, usuário ou senha não existe modificar ou dar new no caso, é um novo usuário, vou dar new aqui eu vou colocar a senha 123 aqui eu vou colocar a senha 123 e vou dar ok e ele vai abrir aqui eu posso importar as configurações do 26 para o 27 ou usar as configurações do 27 o que ele vai trazer aqui? as posições que estavam dos panels, as definições da tela como você está acostumado a trabalhar então ele vai trazer o antigo jeito que você tinha definido na versão anterior no caso aqui, vamos pegar o primeiro dark que eu gosto e aqui ele vai criar o usuário Juliana e vai dar o acesso carregando a ferramenta carregou uma vez carregada digamos que eu pegue lá um projeto dos exemplos vamos pegar um exemplo aqui esse de gráfico aqui copiar local então esse exemplo ele não está no SM adicionar projeto na SM está vendo? ele não está adicionado aqui você tem a janela só para ver o que é o projeto para vocês entenderem é um projeto de gráficos e aqui tem os gráficos de cada clique que vai dar de cada janelinha vamos só rodar para ver como está esse projeto então aqui clicou vem o projeto aqui você pode modificar todo o programável está cone pirâmide comparativo vários tipos de bolinhas que eu solicitei agora tem na ferramenta então tem vários gráficos bem interessantes esse aqui já 3D beleza? bom para colocar o projeto no SM vai em addprojeto aqui eu tenho como definir aqui são históricos dos últimos SM que eu usei posso usar local um servidor na nuvem um servidor na rede local na nuvem servidor da PCsoft e servidor da PCsoft por mês esse aqui é 2 dólares ao mês e esse aqui é 9 dólares ao mês e esse aqui você contrata ou coloca o seu servidor na nuvem esse aqui é o que eu estou usando então eu vou andar nesse add ele vai criar dentro do repositório dos projetos vai criar o nome do projeto e vai binarizar tudo que tem dentro do projeto para o controle de versão e daí aqui em vez de estar escrito addprojeto vai passar a estar indicando aonde que ele está sendo salvo além do HD ele está salvo no HD numa pasta e mais uma réplica em SM projeto WD Graph e aqui também sumiu aquela linha azul então se caso eu pegar e entrar num objeto aqui e der uma setinha para o lado ele já entendeu que eu modifiquei e aqui no SM ele apareceu esse check in all então ele está permitindo que eu suba uma versão nova modificou posição modificou posição e ok então ele versionou digamos que eu entre aqui no menu SM da Imanendia eu tenho aqui histórico está aqui em diretórios e projetos histórico e aqui modificou posição então eu consigo voltar a situação inicial de como que estava o projeto dando o get então eu pego a versão e dou o get e ele vai trazer uma nova versão do projeto outra coisa importante é aqui você clica duas vezes no objeto aqui no botão direito propriedades ó aqui eu tenho o raggits o que que é isso? eu posso definir que só vai só fulano vai utilizar o projeto vem aqui o dd e aqui eu coloco o Juliano então a Juliana aqui eu posso dizer que ela pode usar tudo ou desmarco aqui posso desmarcar essas opções aqui então essa aqui é a parte da segurança do que ela pode e não pode então digamos que ela não pode modificar não pode renomear não pode deletar deletar permanente também não pode né então aqui eu deixo só isso então deletar renomear né cancelar né e daí dou ok então aquele objeto a Juliana só vai poder fazer aquilo tá é no caso agora ó é temos aqui em SM o gestor de projeto né project manager é e podemos acessar ele por aqui ó no é project project monitor center tá o que ele faz é ele permite configurar os usuários que estão cadastrados no teu projeto né então Adriano Juliana né então você consegue verificar as tarefas que tem que fazer né no caso eu entrei com uma boulder aparece o boulder tá é se eu clicar aqui né ele vai permitir aquela tela de trocar a senha tá então vamos dar um close e vamos fechar a ferramenta pra ver o que acontece ó vamos dar um save check in tá vamos abrir ela de volta e daí o que acontece é isso ó a pessoa esqueceu a senha não sabe que é 1, 2, 3 e daí faz o que né ó então digamos que ela digite 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó deconectar se der new ó não dá se der modificar também não dá ele só vai pegar e pular pra cima pra trocar o nome do usuário parâmetros então uma solução se é na máquina local seria fazer o que ó colocar aqui é um diretório diferente né em local database cc criar esse diretório e aqui eu vou colocar 1, 2, 3 e vou dar conectar e ele vai funcionar entendeu então essa é a dica você pode colocar em local né e modificar aonde tá sendo gravado o o usuário isso zera a configuração rapidamente você já consegue voltar a abrir o projeto tá uma vez que você criou lá o teu usuário né que você tá conectado no teu SM com o usuário você tem aqui no no teu SM em C2 pontos localhost e aqui você vai ter que ter o mesmo usuário com a mesma senha na chavinha de acesso ao hfql e acesso ao SM então se você tem um SM né digamos que nem esse aqui tá então aqui tem as tabelas né essas aqui são as tabelas do do hfql e aqui eu tenho o chave né a chavinha né o ícone chavinha do manager ragged né do gerenciador de direitos e daí eu tenho que ter né o usuário aqui juliana liberado se tiver bloqueado não vai conseguir acessar então como que eu faço clico aqui em admin save configurações que seria tipo um copiar vou aqui em juliana e dou um colar e aplico tá então assim eu passei que a juliana ela pode usar esse SM e aqui no primeiro na primeira aba que é o dashboard da ferramenta né do hfql control center também tem a chave de servidor então tem a chave do servidor e a chave do banco e aqui ó a juliana ela não pode nada digamos que ela pudesse fazer alguma coisa aqui então eu teria que liberar pra ela o item tá então quem pode tudo é o administrador tá na chave do dashboard aqui o que manda no banco de dados é o admin tá bom então isso aí é muito importante criar a basezinha de dados né e apontar na hora na hora de fazer o SM pro hfql control center né pro IP correto né na rede ou na nuvem e definir o banco e definir o usuário e senha né você vai lá cria o usuário e senha aqui né você vem em users né da new e acrescenta o mesmo usuário né o usuário e senha dá ok vai liberar daí o acesso aos seus programadores né e eles vão poder daí submeter as novas versões do teu projeto e vai ficando registrado né quando eles dão check in all né e sobe a informação né aqui é o ok sabe que foi a Juliana se foi o Adriano né que subiu aquela modificação beleza caso você entre com outro usuário que não existe né ou o usuário que você está querendo usar não está deixando você colocando como novo ele vai permitir que você acesse a ferramenta e use teus projetos tá dessa forma ele criou o que lá no no HD ele criou uma pasta nova lá no HFQL ó se for aqui no C HFQL Control Center ó ele tem o Control Center né criado aqui e ele tem aqui também o Control Center criado aqui que é o novo que eu criei pra poder acessar tá então é daí você caso vai usar um ou outro daí você exclui tá beleza é a princípio seria isso qualquer dúvida entre em contato conosco né o nosso site é o WX Soluções né temos vários exemplos no repositório né hoje hoje já estamos batendo 320 exemplos né o Patrício publicou alguns exemplos novos o Amaril também tem publicado e se possível publiquem novos exemplos aqui no repositório pra comunidade ter um pacotinho de código já pré definido pra alguma solução necessária né alguma ferramenta que vocês queiram contribuir aqui é o local de compartilhamento tá é repository.indev.com e o nosso site WX Soluções tá a gente tá reformulando ele daqui uns dias a gente lança a nova versão do site na versão 27 tá é divulguem em suas redes sociais e nosso canal no Youtube né é aqui em treinamento né você tem aqui ó vídeos do professor Adriano né e a Maria do Pedroso né e temos aqui os nossos vídeos são todos gratuitos tá assinem o nosso canal dá o joinha né sempre estamos divulgando vídeos novos né tá contamos aí com a ajuda de todos forte abraço e feliz Pásco pra todo mundo tchau tchau